Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia E aí galera Nossa, vou morrer E aí galera de Buenas, eu sou a Luisa Parente Seja bem-vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal Galera, no vídeo de hoje eu não irei Eu irei Eu irei pra nada mais, nada menos que Mansão de Natal Vocês sabem que todo ano, fim de ano, estamos fazendo uma mansão de Natal Já teve ano passado E esse ano estamos de volta E é isso gente, eu vou filmar meio que um vlog Deu indo pra lá, vendo as pessoas Mostrando a casa Enfim gente, vocês entenderam né, deu pra sentir a vibe Deu pra sentir a vibe Enfim, vou mostrar pra vocês como tá minha mala gigantesca Eu ainda tô levando uma mala, uma mochila Eu vou levar outra mochila, porque eu tenho que levar roupa de cama E toda viagem que tem que levar roupa de cama Eu vou com o mundo nas costas Não sei porque eu não sei enfiar roupa de cama em mala Alguém sabe me dizer como que enfia roupa de cama em mala? Porque eu não sei Não sei gente, não sei Então já se inscrevam no meu canal pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui da mansão Se inscrevam, apertam o botão vermelho Gente, não se esquece de apertar esse maldito desse botão Deixa o like E é isso, vambora gente, vambora Agora eu vou maquiar bem fraquinho Então eu vou passar um corretivinho, um iluminadorzinho, um blushzinho O Bruno e com essa cara de defuna tá pra lá, né gente Pelo amor de Deus Estou arrumada já, quer dizer, arrumada entre aspas, né? Porque fiz uma makezinha aqui, coloquei um blusão E a gente se vira nos 30 Estamos fechando minha mala e minha mãe Porque essa mala é muito difícil de fechar, gente Aqui, ó, todas as minhas roupinhas estão aqui Todos os meus looks Separadinho Pra fazer meus looks do dia lá no Insta Minha mãe tá aqui, vai mãe O que você tá achando disso? Ah, não queria que ela fosse não, mas... Não queria que ela fosse não Sendo bem sincera, né? Já tô me acostumando Mas sendo bem sincera, eu preferia que você ficasse... Ai, que fofo, gente Ó, gente, a gente tá tentando enfiar a coisa aqui nessa mala Que não cabe mais e não vai fechar isso aí Essa mala é muito difícil de fechar porque ela tem um feixe diferente, ó Tá vendo? Então tem um... Mãe, isso daqui não vai fechar nunca Calma Não vai fechar nunca Enfim, gente, por enquanto basicamente é isso daqui Eu tô achando que eu vou... Mas você vai quebrar a mala Gente, a Boni vai quebrar Ai, ela não fechou É óbvio que não fechou, mãe Eu falei que não fecha Gente, ela tá jurando que ela, tipo... É a rainha Elizabeth e vai conseguir fechar a mala Você vai quebrar alguma coisa O que você tá fazendo? Que estranho Eu tô pensando em ir com essa bolsinha verde Pra dar um tchan no look Porque eu tô bem basiquinha só pra chegada, né, gente? Porque meus looks ali dentro da mala estão super legais Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Felicidade! Alegria! Como é que você fala mesmo? A gente tá na mansão de Natal! É? Feliz Natal, né? Feliz Natal! Quase que eu... Gente, ele quase deu bom minha câmera no chão Clarinha e Lucas, casal lindo e maravilhoso de Natal Tá feliz Natal? Feliz Natal! Feliz Natal da antes não pode! Azar! Nossa, gente! Ah não, sem azar Sem azar O Luca com a ring light dele Meu casal também que tá chato Gente, ó Eu tô te falando, é a sua primeira vez na mansão, né? Minha primeira Então, todas as ring lights quebram e se perdem Todas as ring lights Acabou de destruir minha esposa Você tem que tomar cuidado com ela, tá? Dá um oi pro meu canal Eu sinalizei bem de quem que é esse ring light aqui Roubou minha mulher do nada Do nadão Tá escrito o que? 190 190 é o Pietro? Oi canal da minha amiga Não é a altura delas Não é dele, né? Mas pra não criar confusões eu coloquei PG De Pietro Guedes Não é Então não é tua É Paula Gabrieli Mentira, vocês viram, né gente? A gente pegou no pulo dele Não é nada, mentira É Paula Gabrieli Paula Gabrieli Ah, tô safado Olha, gente, as decorações da mansão Olha quanta mala Da galera que acabou de chegar E estamos na mansão novamente Essa daqui é a mesma mansão do ano passado A mansão de Natal Eu tô muito feliz Olha as árvores de Natal Olha a Ingrida aqui dentro Temos Vivi Gente, cadê eu? Vanessa WL Cadê eu? Nossa, tem duas Vanessas Temos um favoritismo A vida tem dessas Tem duas eu Não tô achando Achei eu Bem na frente Uhuuu Eu tô no topo, procurei Cadê o Pedro Arguelli? Correto Olha o Pedro Arguelli, gente E agora é sua vez da entrevista? Sim Eles tão aqui gravando o nosso reality Que vai ter um reality também Ingrid É eles que eu tô mostrando Tô brincando, irmã Tava com muita saudade Gente, é que a Ingrid pegou a reação exata de quando eu vi ela Gente, deixa eu te contar Deixa eu te contar Ela chorou no meu canal, gente Vocês vão conseguir ver esse momento Eu nem entendi porque a Luiza tava chorando Porque a gente ficou um mês sem se ver Mas você é tão assim Tipo, você não é uma pessoa que chora Não, você chora facilidade Mas não por qualquer pessoa Sim, não E aí então você é minha mãe de verdade É porque eu realmente amo a Ingrid de verdade Tô bobo, tô bobo Amiga, deixa eu te contar uma coisa Vocês sabiam que eu cortei minha franja hoje sozinha? Eu já tinha cortado antes no salão Só que hoje tava muito grande Você tá muito grande a franjinha amiga E aí eu cortei sozinha Obrigada Vocês gostaram, gente? Acho que é a primeira vez que eu apareço aqui pros parentinhos de franja Pros parentinhos Tô parecendo a Tainá Eu nem expliquei direito pra eles Olha, gente, estamos na mesma mansão Olha aqui fora Eu vou relembrar vocês Ainda vou fazer um tour Aliás, se vocês querem tour Me avisem Porque eu também não sei se vocês querem Se vocês querem, me avisem Mas olha que legal, gente Eu amo esse local Eu ia falar local Com o lugar ficou local Ali tem um mar Aí tem uma jacuzzi linda ali Eu amo, gente Eu não vou mostrar o salão de jogos A academia Porque eu vou deixar pra fazer um tour Caso vocês queiram Senão eu faço lá no meu Instagram mesmo um tour E é isso, vou mostrar o resto das pessoas É que ainda vai chegar muita gente Tipo, muita Vim mostrar minha roupa pra ele O que? Meu stylist Seu stylist? Meu stylist Meu stylist Temos Juliana e Flosses Você Por que que te chamam de Julia? Também queria entender, Luiza Eu chamo de Julia Só chamam? Eu chamo de Julia Eu chamo de Julia também Fogarnoli e Pri Os dois ruivos Ah, ele não aceita que ele é ruivo Você não aceita que você é ruivo, né? Eu não sou ruivo Fogarnoli é louvo, não? Fogarnoli é ruivo Ah, é aquele Eu comprei uma igual Eu comprei uma igual na Zara Ih, roupa igual, hein? Fogarnoli dá 8 Gente, ele não tá dando oi pra vocês Eu dei oi O editor bota eu dando oi Jamais Nossa, não Não tem como A gente tá conversando Nossa gente, ele me deu um fora Taca rente nele Taca rente Calada, tá brincando Eu faço assim Taca rente Taca rente Taca rente, ó Entendeu? Quê? Gente, gente Você é um sábio É porque pra quem não tá entendendo Tem os veteranos, né? Que já foram na mansão ano passado Que no caso sou eu Eu, Priscila e Fogarnoli Ingrid também é veterana Pietro é veterano Agora o Luca Juliano, WL Quantos anos, cara, veteranaço Mais velho que todo mundo aqui Tá bom, mas na idade 21 É quem já veio numa mansão Eu já vi numa mansão É outro esquema É outro clima Não, mas... A mansão de Natal hoje, pera aí Hã? Era os tranguinhos? Não A vibe é diferente Aqui temos uma vibe making off Porque a gente tá ainda decorando a casa Viu como é que me tratam aqui? Briga É assim mesmo Se quiser, você pode ir embora Já desmontei minha mala Já separei todas as minhas coisinhas aqui no armário Parece que tá bagunçado Mas é uma bagunça que eu consigo entender, entendeu? Tá bom, tá bom As pessoas não conseguem, mas eu consigo Já, ó, arrumei todos os meus tênis, minhas botas E aqui tem roupa do pessoal Eu acho que isso daqui tem cara de foganole, eu acho Não tenho certeza Gente, eu venho do armário dos outros Ah não, acho que é roupa Enfim, gente Hoje tá sendo um dia mais off Que é o dia que as pessoas estão chegando E ainda tá chegando mais gente Vai chegar muita mais gente Então, conforme for acontecendo coisas Eu vou filmando, mas assim É um vlog meio apresentação, né? Agora estamos todos arrumados, ó Tô com um lookinho mais bonitinho do que eu tava Que foi o lookinho da entrada Tá todo mundo arrumadinho aqui na sala Tivemos o que hoje? Reunião Reunião Sempre temos reunião Reunião com as regras da mansão Porque temos regras Não é bagunça, né? E a gente já negociou uma coisa com a nossa empresária Que a gente vai ter festa de lançamento da mansão sim Gente, eu falei com ela Ela falou assim, pode ser só uma recepção Eu não, festa! É, ela falou assim, a gente precisa de álcool Nossa empresária linda falou Que seja de lançamento Um negócio tipo de lançamento E eu falei, Amanda faz uma festa Maris, a gente vai ter festa assim amanhã É o coquetel, a gente não, festa! Coquetel não, festa! Só tem um ponto Que a gente vai ter que acordar às 10 da manhã É, no dia seguinte Quem falou festa, eu gosto de festa Mas amanhã vamos ter festa Amanhã Vamos E a gente vai se arrumar bem, né amiga? Nossa, gente Que lindo! Vou fazer arrume-se comigo aqui no canal Se inscrevam aqui, elas fazem a publi dela Sim, gente E já tá bem linda E tem até traje Que eu não posso falar ainda Mas é até traje Você sabia que eles já deram like, né? Eles deram, gente Eles deram, não é possível É que tá no final do vídeo já É, mas é possível que eles não deram até agora Eles deram, não é possível Eles deram, não é possível E agora eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje Deixa o like, se inscreve É nóis, falou, um beijo e tchau! E aí E aí E aí E aí